Fala galera do canal Navegar é Preciso, tudo bem com vocês galera? Paulo Jorge aqui na área, fazendo um vídeo aqui do pierzinho aqui de Pedra de Guaratiba E é o seguinte né, quer dizer que agora o medo da galera é estar aqui no mar né Ou na praia encontrar um tubarão cocaínado papai Tem muita gente dizendo isso é fake news aí, mas galera não é fake news não Foi uma pesquisa realmente levantada aí, esqueci agora até o nome do instituto Depois eu vou colocar a edição pra vocês E realmente foram encontradas amostras de cocaína no tecido muscular e no fígado De alguns cações aqui do Recreio dos Bandeirantes Cação Bico Fino, cação Frango, o pessoal chama Aqui na Rastinha Marambai também ocorre desse tipo de cação Dentro aqui da Bahia de Sepitiba, ocorre muito aquele cação Bambu, cação Viola Cação Martelo, que a gente vê também E eu já vi outras espécies também daqui do tubarão Mas galera, vamos parar pra pensar né, não é fake né, é fato tá Foi um instituto realmente de pesquisa que fez Fez a... colheu... coletou né, as amostras Tudo direitinho, mas isso não me surpreende né, porque assim A gente que mora né, há anos né, como assim Aqui na beira da Bahia Aqui a lama, ó Maré baixa né, ó essa lama horrível né A gente entende o funcionamento dos corpos hídricos aqui do Rio de Janeiro né O que me chama atenção né, é que é uma cidade que tem Na bandeira né, do município, dois golfinhos que representam as duas baías né Que é a Bahia de Guanabara e a Bahia de Sepitiba Uma cidade que não tem preocupação nenhuma com tratamento de esgoto E detalhe né, é uma cidade que sobrevive com uma boa receita de venda do turismo E aqui galera, não há tratamento nenhum de esgoto São efluentes industriais, residenciais, lixo Então assim, isso aí é só a ponta do iceberg Tá? Ah não, o tubarão não vai ficar doidão e vai vir mordendo muita gente Ah, então eu vou ser atacado porque o tubarão tá cocaínado Claro que não, pô Isso aí não, né, vai alterar o funcionamento biológico do animal Mas pra nós seres humanos não Qualquer coisa mandem o vídeo lá pro biólogo Henrique O biólogo Henrique é outro cara também que é fera né Nessa parte de biologia, sei que ele é herpetólogo, mas Pergunta pro biólogo Henrique Ninguém precisa ficar com medo de tomar banho em praias do Rio de Janeiro Sobretudo no recreio dos bandeirantes, não Mas galera, é cocaína, metal pesado, refluentes industriais Esgoto e natura Óbvio que o manguezal ajuda pra caramba o manguezal aqui O manguezal ele filtra a matéria orgânica Mas ele sozinho ele não vai dar conta do sistema Já que uma vez que o volume, né A densidade urbana é muito grande Então assim, a gente ri, né Que o brasileiro faz piada de desgraça Nós aprendemos com isso A gente é um povo que A gente tá se arrebentando Tomando no lombo, fazendo piada e rindo É o estilo de vida do brasileiro Mas galera, isso é só a ponta do iceberg Fico muito preocupado Eu na minha infância aqui em Pedra de Guaratiba Na Zona Oeste do Rio Eu tinha banho de praia Pô, hoje em dia eu não posso deixar meu filho de 9 anos Tomar banho na praia Sou nem louco Óbvio que a gente navega, a gente pesca Lá, nas cercadas, né Mas pôr um banho aqui na beirinha Olha que maravilha, né Então assim, isso não me surpreende Cocaína e tubarão Daqui a pouco vão encontrar outras coisas No estômago de tubarão Porque a poluição, ela bate no mar Eu, como alguns sabem, eu sou professor, né Eu gosto muito de trabalhar essa noção Nos meus alunos, né O conceito de bacias hidrográficas Existe que o mar comece na rua Sabe onde? Na galeria de águas pluviais Na galeria de águas pluviais Deságua, via de regra Né Num rio, num canal próximo Que a galera chama de valão Porque já tá todo poluído Esse valão vai cair num outro rio maior E esse rio maior vai cair aonde, galera? Vai cair no mar Na baía de Guarabara Na baía de Sepitiba Ou até no mar aberto E no mar aberto esconde mais Que dissolve Agora Em ambiente fechado Como aqui onde eu moro Só vai concentrando a contaminação E até quando, né Até quando numa cidade tão bonita Que é o Rio de Janeiro A gente vai conviver Com lixo Com cocaína Com esgoto Indo pro mar Né E essa cadeia alimentar lá Evidencia o problema Aqui da cidade Então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo, né Não vai esquecendo aí Deixa seu like Seu joinha Que ajuda muito o canal Não te custa nada Se inscreve aí Recomenda Manda o vídeo pra alguém Né O canal Navegara precisa disso aí E a gente navegando Ou em terra Falando de assuntos Que nos ligam A nossa paixão Que é o quê? Esse marzão aí, galera Esse marzão aí Que é uma coisa linda É um presente pra gente, né É a geração De riqueza De cultura De tradição De lazer E que infelizmente Merecia mais cuidados É isso aí, pessoal Valeu, até a próxima Falou e fui Tchau Tchau